Eu queria hoje partilhar convosco muito da programação terão oportunidade de a ver, outra da programação não terão oportunidade de a sentir se não forem a óbito. Eu estou-me a lembrar que aqui do Carlos Coelho, que por mais que me explique como é que eu vou a partir de um prato que tem uma história, a partir de um chefe de duas estrelas Michelin, do Vila Joia, que é considerado como se fosse um escritor, e o conjunto de pratos, uma verdadeira obra, um livro, uma verdadeira obra de cultura, como é que me vão dar os livros a comer, e eu espero literalmente a comer. Do mesmo modo, o Instituto Lulho, que eu diria, entre aspas, o Ramon aterrou há dias em Portugal, e a sua primeira aparição do Lulho e do Instituto será no Festival de Literatura Internacional. Tirando, obviamente, a sua primeira aparição numa estação de televisão, que eu não tive a oportunidade de ver a reportagem, mas que logo de seguida um secretário de Estado me perguntou como é que vocês já estão a invadir a Catalunha. Já convenceram a Catalunha. Bom, para um festival que, na sua primeira edição, era tudo novo, era tudo desconhecido, era, eu diria, uma grande utopia. Era uma grande utopia. A segunda edição, eu diria que é o aniversário da primeira, porque é o aniversário daquilo que muitos achavam utópico e impossível. Quantas foram as reuniões em que a organização, para efeitos de estabelecimento de parcerias, de financiamento, nos diziam, mas isso muitos já tentaram e não conseguiram. Bom, mas essa era a vitamina, essa era a vitamina que nós precisávamos, precisamente para transformar o impossível na possibilidade mais óbvia. Eu diria que pela programação que todos terão acesso, quer de forma física, quer de forma digital. Nós procuramos também, com esta plataforma digital, tornar a visita mais friendly, que fosse possível às pessoas escolherem e organizarem melhor a sua estadia em óbitos. eu diria que é um festival de literatura internacional para além do mundo da lusofonia. Se alguns ficaram com a ideia de que este era um festival que se circunscrevia apenas à dimensão da lusofonia, este programa vem dizer exatamente, não é o contrário, mas a consolidar a ideia da lusofonia, mas a conquista de novos continentes. Nós temos grandes nomes da literatura de vários continentes, Salman Rushdie, Naipul, Jutta Bauer, Juan Pablo Villelobos, enfim, este já é um acontecimento transcontinental. E por isso eu acho, e pela dimensão, e perdoem-me a imodéstia, mas eu considero que este é um dos maiores festivais de literatura à dimensão da Europa. Ele é um festival na sua maior dimensão e que, digamos, dignifica o país na senda internacional. Este é um evento que começa no Rocio, estabiliza em Óbitos, que será um ponto de encontro entre participantes, entre protagonistas, atores, e que, só vivido, se poderá ter a experiência da grande diferença do nosso Festival de Literatura Internacional em relação a muitos outros festivais de literatura internacional. É possível que venhamos a ter mais coisas, mas aquilo que temos hoje são mais de 250 eventos em 11 dias. O que quer dizer que é uma densidade de programação absolutamente alucinante para 11 dias. E obrigará, com certeza, a duas coisas. À permanência dos visitantes em Óbitos, sistemática, e a uma outra coisa. A uma organização por perfil daquilo que cada um gosta mais de assistir a utilizar uma ferramenta digital para poder desfrutar do evento sem perder o que mais gosta. Sendo certo que vai perder alguma coisa porque acaba por ser impossível assistir a tudo. Mas essa também foi uma orientação da organização de que aos visitantes fosse difícil participarem em tudo e que tivessem que fazer escolhas para não esgotar esta marca e este produto de ufólio. E, portanto, quero com isto terminar também com uma outra informação, uma outra novidade. Vamos ter a honra de ter no Festival de Literatura Internacional numa mesa um outro protagonista que é o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, no dia 2 e que fará também o encerramento. Vamos ter também a utopia da democracia com um protagonista conhecido da política nacional, o Dr. António José Seguro, com Santo e Vila. Mas não tenham dúvidas de uma coisa. Nós estamos a assistir pela densidade do programa, mas pela qualidade do programa, numa concentração de 11 dias, quase que dava para 250 dias, a um festival que é, porventura, o festival mais importante na senda europeia. grupaia. Tchau.